Hoje nós vamos ter uma presença ilustre aqui no canal, tá? No quadro Conhecendo os Aquários dos Inscritos. E é como vocês viram aí no título, não é nenhum clickbait, não é nenhum fake, nada do tipo. É o nosso querido amigo Lorde Vinheteiro. Pois é, hoje nós vamos apresentar, mostrar pra todos vocês um gigantesco aquário do Lorde Vinheteiro, tá? E ele entrou em contato comigo lá pelo Instagram, a gente conversou um pouco e ele mandou o aquário dele pra gente apresentar aqui no quadro pra vocês, tá? Então desde já eu já peço like pra vocês, inscrição, afinal estamos aí com uma meta. Estamos chegando a 100 mil inscritos até o final do ano, então eu conto muito com a ajuda de vocês. E eu quero agradecer também desde já ao Vinheteiro por ter enviado o seu aquário pra cá. Eu realmente não sabia que ele era inscrito aqui do canal, fiquei muito feliz de saber. Pô, acredito que todos vocês devem saber quem é o Lorde Vinheteiro, né? Trabalhou no Pânico por muitos anos, né? Quem é da antiga sabe, acompanhou o Vinheteiro lá também. Vinheteiro também é músico, tem a sua opinião sobre o funk que ficou muito conhecida aí pela internet, né? Enfim, então vamos lá galera, dito tudo isso, vem, vamos lá conhecer o aquário do Lordão. Ó, esse aqui é o aquário do Lordão, ó. Vou mostrar pra vocês, ele não tá pronto ainda, tá? Ele não tá pronto, ele é um... Eu queria ter um plantado, né? Mas não dá pra ter plantado, porque a coluna aqui é muito alta, ó. Essa coluna aqui eu acho que tem 0,6, 0,8, não sei. Então o que que eu fiz? Eu tô fazendo um aquário tipo forest, né? Uma florestona. Obviamente não é aqueles aquário plantado bem, é super espetacular aí, né? Porque eu não tenho tempo pra cuidar dele. Então, óbvio que tem plantas gigantes do lado da simulação de árvores, né? Então não fica tão espetacular, né? Uma pedrona, ó, não combina uma folha desse tamanhão com um tronco de árvore desse tamanho, né? Mas vamos lá falar da flora, né? A gente tem um monte de anúbia aqui, essas anúbias. Tem lá no fundo umas grandes e bastante anúbia nana também. Cadê as anúbia nana? Aqui, ó, essa pequenininha que eu acho linda. Linda essa planta aqui, ó. Ali tem mais. E tem muita dessa samambaia, que esqueci ou não, o microsórum. A microsórum, ó. Eu preciso plantar, inclusive essa aqui, ó, não tá plantada. E bastante rabo de raposa. Pra que que eu coloquei rabo de raposa aqui? A maioria das pessoas falam que é uma praga, né? O rabo de raposa é praga. Só que eu preciso, eu acho ele bonito. E eu preciso do rabo de raposa pra... Pros peixinhos pequenininhos ficarem nela, né? Recentemente eu coloquei bastante... Eu coloquei umas outras plantas aqui. Eu coloquei cabomba. Eu coloquei essa que eu não sei o nome. Essa outra de folha redonda pra testar, né? E... Só que eu não sei se elas vão... Não sei se elas vão subir. Aqui tá o santo do aquário, né? E não dá pra ver porque tá escuro. Eu deixo o aquário no escuro porque senão ele fica cheio de reflexo, né? Só assim na luz. Ó, isso aqui são troncos. Eu acho lindos esses troncos aqui que eu comprei. Só que eu ainda não... Eles tão aqui pegando água, né? Pra não flutuar. E atrás tem umas raízes africanas também. Que eu ainda não coloquei. Aqui tá cheio de zanzibar. Lá no fundo. Aí vai falar, ah, mas a zanzibar não combina com a... Com a dragon, né? E não combina mesmo. Só que eu coloquei de um jeito aqui que ficou legal. Lá no fundo. E precisa. Precisa de toca porque aqui tem... Tem muito peixinho pequeno aqui que eu nem vejo, né? E olha que legal. Mas vamos começar pela estrela dos peixes aqui, ó. A estrela dos peixes, ó. Vê se dá pra ver, ó. É o peixe vidro. Que foi assim que eu encontrei o canal do Mr. Beta. Na verdade eu já conheci o canal do Mr. Beta. Mas recentemente é o peixe invisível. Tá aqui, olha lá o peixe invisível, ó. Tem dois ali. Ó, tá vendo? Eu comprei recentemente cinco peixes invisíveis. Só os inteligentes que conseguem ver, né? E taquei aqui. Foram caro. Paguei acho que 115 pi lá cada um. Foi bem caro. Só que não tem pra vender, né? Por isso que eu comprei. É um peixe louco. Só que ele fica lá no fundo. Não dá pra ver. Como o aquário é grande, não dá pra ver. Mas aqui você encontra os acarás bandeira que cresceram muito. Tô querendo tirar eles, né? Tem esse quingo gigante que o João me deu. Ele me deu dois quingo cometa grande. Que tá detonando as plantas, né? Agora eu tenho bastante planta aqui. Mas ele tava detonando uma planta macia que eu tinha plantado aqui. O que é muito triste. Então tem dois cometa que eu preciso acabar com eles. Eu devo acabar com eles na semana que vem. E eu tava querendo... Os quingo preto eu vou deixar. Porque eu tenho a impressão que eles não comem nada. O ranchu, eu já vi. Eu já vi ele comendo planta aqui. Mas é rabo de raposo. Então não me incomoda muito. Mas o certo era acabar com esses peixes grandes. E deixar só peixinho pequenininho. Nem o barbo sumatra. Só que aí o que acontece? Eu adoro o barbo sumatra, né? Ela fala, tu vai falar, é peixe bravo, é peixe bravo. Mas quando ele tá em grande quantidade assim. Ele não faz nada. Ele não incomoda ninguém. Então eu queria deixar mais Mato Grosso. Tu uma xinga. Mato Grosso. Olha a qualidade dos Mato Grosso. Que tão vermelho. Mato Grosso quando tá vermelho. É sinal que ele está saudável. Mas vive morrendo peixe aqui, viu? Morre toda semana. Morre alguma coisa. Eu perdi, eu acho que dois autossíntites aqui. Eu já não vejo muito os autossíntites. Aí eu vi. Vi aqui um morto esses dias. Né? E plati. Plati tava morrendo tudo. Mas eu acho que eu comprei uma leva que tava doente. Porque agora esses aqui gordinhos, ó. Tão bem. Tá vendo que tão bem? Olha essa espada aqui, ó. Olha o tamanho dessa espada. Essa espada é gigantesca. Eu criava ela na caixa d'água e coloquei aqui. Eu acho que ela tá cega. Porque ela tem um olho... Um olho... Acho que a água é muito ácida, né? Aí ela cegou. Tá vendo que o olho é meio branco dela? Ó. Vamos ver se a gente consegue olhar aqui, ó. Ó. O olho dela... Não dá pra ver, né? Mas tá um pouco esbranquiçado. Talvez ela esteja... Esteja meio cega. Mas os peixes têm outros sentidos mais aguçados. Olha lá. Uma coridora. Bótia. Bótia e o Adara. Tô tentando comprar bótia palhaço há um tempão. Aqui tem cinco bótia azul e cinco bótias ioiô. Só que uma delas foi parar no santo ali, ó. Aí eu taquei planta. Eu queria saber o que que eu faço pra não perder mais peixe pro santo. Porque toda hora foi dojô. Perdeu dojô. Perdeu de tudo aqui já. Mas é isso. Tem Mato Grosso, acarás. Os acarás eu tô pensando em tirar eles também. Mas agora eu acho que eu vou ficar com eles. Porque eles vão ficar muito grandes. Eu tava querendo só peixinho pequenininho. Ó. Tem uma cor lisa azul. Um monte de tricogaster aí. É... O que mais que tem? Tem bastante barbo. Barbo de várias cores aí. Mas não tá... Não tá aparecendo agora aí. É... O que mais que tem? Tem coridora anã. Ó. Tem aquele peixe chinesinho ali, ó. Ó, ó, ó. Eu adoro esse. Porque eu não sei o nome desse. Eu não sei. Aí tem outro peixe que tem aqui. Que eu comprei quatro. E morreu um. E não vi mais nenhum. Eu tô com medo de terem morrido. É o xilodos, né? Quilodos. Quilodos. Tem lábio bicolor, lábio frenatus, lábio albino, comedor de alga, fly fox. Ó, uma bótia pequenininha. Ó, uma micro bótia. Enfim, o aquário tá assim. Ele tava com o pH muito baixo, tá? Ele tava com... Ó, ó, um xilodos aqui, ó. Ó, ó, ó. É um curimba, né? Eu acho que é um curimba esse xilodos. Ó, tá vendo que ele tá com a coluna meio torta? Isso aqui, ó. Isso aqui não é um peixe saudável. Eu comprei e ele já veio assim, com a coluna torta. Você sabe, Mr. Betta, o que que é? Quando o... O peixe tem a coluna torta. Já perdi muito peixe com a coluna torta. Eu acho que ele já vem assim. É... Mas é isso, ó. Esses troncos aqui são maravilhosos, ó. São caros, ó. Tronco caro. Mas quando eu vejo, eu compro. Porque é muito lindo. É muito lindo. Bom, é isso aí, a fauna. Ó lá, um peixinho pequenininho ali, ó. Ó. Eu não sei o nome desse peixe aí. Tem um monte de peixe aí que eu nem sei o nome. Tem viola. Viola nós não vamos ver. Eu coloquei cinco violas aqui. Tem bastante coridora. Eu não tô vendo nenhuma coridora. E esse peixe aqui, eu também não sei o nome desse barbo, ó. Eu nunca sei o nome desse barbo. Ele é da cor cobra. Tá vendo? Tá vendo? Eu coloquei uns quatro, cinco aqui. Eu acho ele muito lindo. Ó o outro barbo que eu não sei o nome, ó. Esse barbo aqui, eu também não sei o nome dele, ó. Mas se você souber aí, me ajuda a falar o nome. Bom, enfim. Enfim. É isso aí. Eu acho que tá saudável. Mas uma vez por semana morre alguma coisa aqui. Só que... Qual que tem de peixe aí? Tem peixe demais, né? Aí eu não sei se é comum alguns sucumbirem, né? Ou é a qualidade da água. Você acha que um aquário grande, assim, ó. Eu não sei o tamanho. Eu não me lembro se ele tem 1.800 litros ou 2.800 litros. Eu não lembro. Você acha que ele precisa de... De TPA? Muitas TPA? Ou uma vez por mês tá bom? Pois então, meus amigos e amigas. Aí está o aquário do Lorde Vinheteiro, tá? Um aquário gigante. Muito grande. Acredito que vocês devem ter se amarrado no tamanho do aquário do vinheteiro. Então nós vamos agora falar sobre os pontos, né? O que ele pode tá fazendo pra melhorar. Ele pediu feedback lá no Instagram também. O que a gente pode tá ajudando ele aí. E vocês também estão livres pra comentar aqui embaixo o que ele pode tá fazendo aí pra melhorar tanto a fauna dele, a flora, enfim. Vamos conversar agora um pouquinho sobre o aquário do Vinheteiro. Vamos por partes, né? Vamos aí pelo início, que ele fala que não conseguiria fazer um aquário plantado com essas proporções. Bom, eu diria que sim, tá, Vinheteiro? Você consegue fazer um aquário plantado. Obviamente é difícil por causa da questão do tamanho do seu aquário. É um aquário muito alto e, de fato, acaba complicando um pouco na parte ali do plantio, de algumas plantas. E, bom, por que eu digo que dá pra fazer um aquário plantado ali? Você conseguiria utilizar plantas low-techs, a famosa planta de baixa demanda, né? A planta fácil. Por exemplo, cabomba, amazonense, a própria rabo de raposa que você já tem aí dentro, né? Então dá pra fazer, sim, utilizando várias e várias plantas. Várias anúbias que você já utiliza. Linófila ceciflora também, que é uma planta tranquilíssima de manter. As amazonenses iriam ficar muito bonitas aí dentro do seu aquário, plantadas lá pelo fundo. Mas pra isso, obviamente, teríamos que melhorar, dar um upgrade nessa sua iluminação, tá? Como sabemos que é um aquário muito grande, iria exigir um gasto muito alto no que diz respeito à iluminação para o aquarismo. Mas não tem problema. Se você quiser, você pode optar por refletores, tá? Aqui nesse aquário, por exemplo, eu usei refletor por muitos anos. Agora que eu coloquei uma lumináriazinha bonitinha de aquarismo, né? Mas ali do outro lado eu tenho um aquário de 300 litros que é tocado por 5 refletores de 100 watts, tá? Então você pode estar fazendo algo parecido, colocando aí no seu aquário grande, né? Vários refletores que acaba saindo mais barato. Lá no Mercado Livre você encontra com muita tranquilidade refletores. E lá você encontra refletor de 100, de 200, aí fica ao seu critério, tá? Então é uma sugestão que eu deixo pra você, pra você conseguir transformar esse aquário num aquário plantado futuramente, tá? Porque dá sim, dá, você consegue. Obviamente vai ter um pouco mais de trabalho, né? Isso é normal, mas com plantas de baixa demanda, a famosa low-tech, você consegue tirar de letra, não vai ter tanto trabalho assim, tá? E você pode entrar com fertilização também. Bom, o fertilizante que eu utilizo aqui em casa é da base flora, tá? Então eu vou pegar pra você ver aqui, vou mostrar o que eu utilizo aqui de fertilização. É muito tranquilo, tá? Então vamos lá, ó. O que eu utilizo, você pode estar utilizando também pro seu aquário, é esse aqui da base flora, tá? Nitrogênio, que ajuda no crescimento das plantas, tá? Auxilia aí no crescimento delas, fortalece também. Então isso vai ajudar no crescimento aí das suas plantas futuramente. Eu recomendo bastante, tá? Então eu utilizo muito da base flora. Tem outras opções também no mercado, tá? O vinheteiro. Mas o que eu te recomendo é da base flora, que é o que eu utilizo aqui há anos já aqui no canal. Então fica aí a seu critério, tá? Nitrogênio ajuda no crescimento das plantas. Tem o potássio também, tá? Potássio que também é da base flora. O potássio ajuda no fortalecimento das folhas. Então fica aí também uma ótima sugestão. É um ótimo fertilizante. Eu diria que é praticamente regra você utilizar potássio para um aquário plantado para poder ajudar mesmo no fortalecimento das folhas. Tem o fosfato também, que auxilia no crescimento celular das folhas. Também é muito bom. Também da base flora. Então fica aí mais uma opção. Tem o ferro. O ferro que também é interessante. Ajuda no fortalecimento das folhas. Deixa as folhas mais fortes. Porque às vezes a gente encontra um aquário com algumas plantas de folhas bem frageizinhas, né? Se desfazendo dentro do aquário. E às vezes é falta de ferro. Então o ferro vai auxiliar bastante nessa questão. Só tem que utilizar pouco para você não ter surto de algas, tá? Então esse é o básico que eu recomendo para você já começar com o seu aquário se você quiser transformá-lo num plantado, tá bom, Vinter? Então fica aí essa sugestão, tá? Agora vamos falar sobre fauna. Que eu acredito que seja a parte mais polêmica do aquário do vinheteiro, né? E bom, de fato nós temos aí uma mistura eba um tanto quanto inusitada, né? Nós temos quínguos junto com bandeiras. E a gente já falou aqui no canal várias e várias vezes que não é interessante colocar quínguos junto com bandeiras por causa da questão da agressividade dos bandeiras para cima dos quínguos. Então assim, vinheteiro. Se eu fosse você, como você mesmo já falou, você vai tirar os quínguos. Daí é necessário que tire. E até pela questão também do parâmetro, que não é interessante. Alguns peixes amazônicos como você tem aí junto com quínguos são parâmetros completamente diferentes. Você falou que o pH estava ácido, né? Então isso não é interessante para o quínguos. O quínguos até tolera um pH ácido. Ele vive bem ali no 6.8 mais ou menos, né? Mas mesmo assim, ainda não é interessante manter essa fauna toda junto com quínguos, tá? Quínguos até pode viver junto com outros peixes. Como o dojo, ele pode viver com coridoras de grande porte já, né? Não aquela coridora muito pequenininha, porque o quínguos pode acabar tentando predar. E sabemos que as coridoras têm ferrão por se tratar de bagres, né? E isso pode acabar matando os quínguos. E as próprias coridoras também. Então geralmente para o pessoal que coloca coridoras junto com quínguos, tem que ser umas coridoras já mais parrudas já, tá? Para elas não serem predadas. Agora sobre a parte que você fala sobre acabar com os quínguos. Eu espero que seja acabar no sentido de doar, colocar eles em algum outro aquário, alguma coisa do tipo. não acabar de finalizar a vida deles. Esperamos que não seja assim, tá, vinheteiro? Mas de qualquer forma, brincadeiras à parte, realmente tira os quínguos daí, todos eles, tá? Se você quiser ter um aquário plantado, você não vai conseguir ter quínguos. Eles vão destruir as suas plantas, vão desenterrar, vão querer comer as folhas. Enfim, não é interessante e nem com a fauna atual, tá? Porque em algum momento, algum desses animais podem atacar os seus quínguos aí dentro. Principalmente os bandeiras, tá? Bótia também pode ser um potencial peixe para poder machucar os quínguos, tá? Os comedores de algas, se provar o muco do quíngu, também vai atazanar a vida deles. Então não é interessante manter quínguos junto com essa fauna, tá? Então recomendo que você tire todos esses quínguos daí, que aí vai ficar muito melhor, tá? Como você mesmo disse que quer peixes de pequeno porte aí dentro, realmente os quínguos não fazem sentido dentro desse aquário, tá? Mas deixa eles com alguém que vá cuidar ou montar um novo aquário, caso você tenha só para os seus quínguos ali, que vai ficar legal, tá bom? E como você falou que quer ter peixes pequenos dentro desse aquário, cara, uma boa sugestão de peixes aí é a questão de ver se você vai realmente ficar com as bandeiras, tá? Por exemplo, um ótimo peixe que é muito conhecido é o tetraneon cardinal. Pô, cara, se você coloca dentro desse aquário que você disse que tem mais ou menos entre 1800 a 2800 de litragem, cara, se você coloca um cardume gigante de neon aí dentro, fica a coisa mais linda. O grande problema é os bandeiras, né? Os bandeiras podem acabar predando os neons, porque geralmente quando a gente vai comprar neon na loja, os neons vêm muito pequenininhos ainda, vêm muito filhotes. Então eles ainda são muito pequenos e os seus bandeiras estão grandes, provavelmente vão predar os seus neons, tá? A menos que você encontre o famoso neon jumbo, né? Que é aquele neonzão já adulto, já bonito, grandão, mas é difícil encontrar neon assim em loja. Então, se você ficar com as bandeiras aí dentro do seu aquário, é melhor não colocar neon por hora, tá? Porque eles provavelmente vão ser predados. No lugar desses neons, o que você pode estar colocando são rodóstomos. Pô, rodóstomo fica muito bonito também. O rodóstomo é um peixe de cardume que fica lindíssimo. Ainda mais quanto mais você for colocando dentro desse aquário, porque cabe. Porque se você tirar os quinhos dali, você já consegue abrir portas para mais peixes de pequeno porte, né? Então ficaria muito legal rodóstomos dentro desse aquário. Um cardume, cara, bota aí uns 30, 40 rodóstomos, um cardumão bonito passando ali pelo seu aquário. Cara, fica muito bonito. Assim como o tal, os seus sumatras, né? Os seus sumatras você montou um cardume de respeito. Ficou muito legal. Para você ver que peixes pequenos dentro de um aquário muito grande fica muito maneiro. Eu, pessoalmente, gosto muito também desse tipo de combinação de peixes pequenos em grandes aquários. Porque dá para a gente montar grandes cardumes, né? Então, rodóstomos, se você for manter com as bandeiras ali, ficaria legal. O rodóstomo a gente encontra filhote também em loja. Só que ele é bem maior do que os neões, né? Então, dificilmente os bandeiras iriam predá-los. A menos que você encontre rodóstomos muito pequenininhos. Tenta encontrar rodóstomos já maiorzinhos, tá? Que aí fica mais seguro para essa galera poder não ser predada, tá? Mas agora, se você vai tirar os bandeiras daí desse aquário, você chegou a comentar, né? Por alto. Aí você pode colocar os neões aí dentro. Também fica maneiro, tá? Mantendo as bandeiras, você também tem uma outra opção, que é o tetra do Congo. Cara, o tetra do Congo fica lindo demais. É um peixe colorido, de cardume também. Tem um custo mais elevado. Porém, para o seu aquário, fica muito maneiro. É um dos maiores tetras que temos aí no aquarismo. Ele fica grande. E fica um bitelão bonito, né? Fica aí com seus 8, 10 centímetros. É um tetra de respeito. Ou você pode também optar pelos barbos. Pô, barbos também fica maneiro demais. Barbo Denizone dentro desse aquário. Cara, barbo Denizone é um dos barbos mais legais que temos aí no aquarismo. Sem dúvida alguma, tá? Então ficaria muito legal um cardumão de Denizone, que eles também ficam grandes, né? Então eles não seriam predados tão facilmente por qualquer outro peixe que estiver aí dentro. Agora vamos falar também de poicilídeos. Poicilídeos também não é interessante para dentro desse aquário. Você mesmo citou sobre o fato do seu espada estar ali com o olho branco devido à acidez da água. Realmente, você vai perder os seus poicilídeos. Não tem jeito. Pouco a pouco você vai perdendo. Porque a água está ácida. E a água ácida não é legal para nenhum poicilídeo. Poicilídeo é para viver em água alcalina. E ponto. Não só o pH mais elevado, como também o GH para esses poicilídeos. Provavelmente o GH da sua água deve estar baixo também. Então é um GH bom para peixes mais amazônicos, né? Até mesmo alguns barbos funcionam muito bem, como o Denizone que eu citei, né? Os que você já tem aí dentro também funcionam. Então o poicilídeo também tiraria desse aquário, que aí abriria portas, né? O king e os poicilídeos são peixes de pH mais alcalino. De GH um pouquinho mais elevado também. Então não tem nada a ver com o seu aquário atual, tá, Vinter? Então eu recomendaria também tirar os poicilídeos aí. Deixar com alguma pessoa que vá cuidar. Ou se você tiver outro aquário para colocar esses carinhas aí, fica também bacana, tá? Mas dentro desse aquário, realmente esses peixes não vão funcionar. Porque não é normal, como você disse, que está perdendo peixe toda semana. Não é normal. Tem alguma coisa errada que a gente tem que identificar para poder resolver isso, tá? Tem compatibilidade de fauna, como os poicilídeos e kingos, junto com esses outros animais. Então isso não é legal, tá? Então eu tiraria poicilídeo e kingos dessa fauna aí para poder começar a consertar esses erros, tá bom? Agora com relação ao Samp, que você falou que está perdendo peixe pela bota ali, né? Na queda d'água ali do Samp. O que você pode estar colocando ali, ouvinteiro? É tela mosquiteiro. Eu tenho um aquário grande também, um aquário de 700 litros, que antigamente eu tinha peixes maiores. Então eu não tinha esse problema com a bota do Samp. Então eles não caíam. Só que agora eu tenho peixes menores, eu tenho polípteros senegalos. Então eles são danados para entrar dentro da bota do Samp, né? Então, para isso, tela mosquiteiro. Você só puxar, esticar uma tela mosquiteiro e fim de papo. Tranquilíssimo você consegue resolver esse problema só esticando uma tela ali, cola com silicone de aquário mesmo. Silicone a gente encontra aí com facilidade em lojas de aquarismo, porque ele pode ter contato ali com a umidade, né? Então ele pode ter contato tranquilamente com a água ali, ficar um pouco na umidade. Só esticar a tela ou você pode abaixar um pouquinho o nível d'água para poder colar ali rapidinho. Espera secar um pouco e depois sobe de novo e está tudo certo. E você não vai mais perder peixe ali pela bota, tá? Então é bem tranquilo de resolver isso. Tela de mosquiteiro. Você encontra aí em lojas físicas ou no Mercado Livre também. super baratinho e você consegue aí resolver seu problema e evitar de perder peixe, beleza? E o tal do peixe chinesinho aí que você falou que não sabe o nome, mas que gosta bastante, é o tanictis, tá? Então se eu fosse você, eu colocaria mais tanictis aí. Já que você gostou desse peixe, é um peixe muito legal de fato. É um peixe de cardume. Então realmente ter um peixinho como esse somente dentro desse mundaréu de aquário, realmente o bicho vai ficar um pouco assustado. Então ele vai se sentir muito mais à vontade, muito mais tranquilo em cardume. Pô, você consegue botar aí facilmente 20, 30, 40 tanictis. Isso é um peixinho muito barato. Aqui no Rio, por exemplo, é um peixe que a gente encontra aí por 2 reais cada um. 2, 3 reais, dependendo aí da variedade do tanictis, né? Que a gente tem o comum e tem o gold. Mas tá mais ou menos nessa faixa de preço. Então é um peixinho muito legal. Aqui no Rio, a gente encontra com muita facilidade. Eu não sei aí em São Paulo, acredito que sim. Mas depois dá uma olhadinha aí que é um peixinho muito maneiro de ter realmente. E você vai gostar. É um peixe que você vai conseguir ver muito pela superfície. Ele gosta de nadar bastante ali pela lâmina d'água. Ele não é um peixe de superfície, de ofício. Mas geralmente a gente encontra ele com bastante frequência na meia água e na superfície. O que é uma área interessante do aquário que geralmente fica vazia, né? Então se você colocar um cardume bacana ali... Pô, como eu falei, cara, 20, 30 desse bicho aí... Cara, você vai ficar... Você vai se amarrar nesse peixe nadando aí pelo seu aquário todo. Ainda mais que eles vão ficar ali por volta da rabo de raposa, né? E é um peixe que reproduz bastante. Dificilmente vai vingar alguma coisa aí porque tem muito peixe. Mas como você tem rabo de raposa, provavelmente eles vão ficar nadando ali pela rabo de raposa, né? E vão ficar reproduzindo por ali. Então em alguns momentos você provavelmente vai ver alguns alevinos nadando ali. Alguns não vão sobreviver, provavelmente vão ser predados, né? Mas de qualquer forma, fica aí uma sugestão super bacana pra você. Eu tenho no meu aquário de 300 litros, só que o meu é o Gold, tá? Também é maneiro, é bonito. Mas realmente o normal que você tem também chama muita atenção dentro do aquário. Principalmente em cardume. E vamos lá. O quiló do estorto. Cara, isso pode ser muita coisa, tá? O quiló do estorto pode ser alguma doença que ele veio já da loja, né? Pode ser também desnutrição, que às vezes ele não tá comendo o suficiente. O quiló do estorto é um peixe-algueiro, tá? Então o que a gente entende quando a gente fala sobre peixe-algueiro? A gente entende que é um animal que come algas. Logo, é um animal que tem uma dieta mais ali puxado pro herbívoro. Ele é um animal onívoro, porém a tendência dele é pro herbívoro, tá? Então, qual é a recomendação? Espirulina. Eu acredito que você deva conhecer a ração da Poitara. Lá tem uma linha Black da Espirulina. É uma excelente ração. Você pode estar servindo. Não só pro seu quilódus, como também pra outros peixes ali dentro. A maioria dos seus peixes aí dentro são todos onívoros. Então eles podem comer a Espirulina com muita tranquilidade, tá? Então, realmente, eu recomendo muito a Espirulina pra quilódus. Tanto de grão, quanto de flocos. Não tem problema nenhum, tá? Ele vai pegar. Mas, assim, não dá pra gente diagnosticar olhando assim de cara por que ele tá torto. Porque pode ser desnutrição, pode ser algum problema de doença, como a tuberculose, né? Que dá muito em peixe. Pode ser algum parasita que esteja consumindo peixe. Então pode ser uma série de coisas. O que a gente pode estar fazendo é dando boa alimentação pra ele. Tentar, né, administrar uma boa ração. Espirulina é uma excelente opção pra quilódus, porque ele é um animal algueiro. Então ele precisa muito de proteína de origem vegetal, tá? Então essa é a dica que eu deixo aí pra você. Agora os dois barbos que você não sabe o nome. Um é o barbo conchônio, que é esse aí que tá aparecendo na tela. E o outro é o barbo oligolepsi também. Outro barbo muito bonito também. Que eu recomendaria muito que você colocasse mais dentro do seu aquário. Tenho certeza que você vai gostar pra caramba. Coloca mais uns 10 exemplares ali. Cara, é um aquário grande. Então a gente consegue administrar bastante peixes aí dentro, né? Então você conseguiria uma fauna muito diversificada. Sem problemas nenhum, tá? E esse barbo conchônio também, eu já tive esse peixe. Esse peixe é muito maneiro. Super ativo dentro do aquário. Bem colorido. Tem na versão véu também. Que tem uma nadadeira bem mais exuberante, né? E o seu é o normal, que também é muito bonito. Mas depois dá uma pesquisada aí no véu. Na versão véu, que também é muito legal. Fica muito bonito dentro do aquário. É um animal que traz muita vida, muito movimento. É um animal muito imperativo. Que você vai gostar bastante, de fato, de ter dentro do seu aquário, tá? Outro peixe também que você pode estar colocando. São os cascudinhos de pequeno porte. Como você quer peixes pequenos. Cascudos de pequeno porte seria uma boa opção. Você tem uma boa quantidade de troncos. O layout do seu aquário tá muito bonito. Então os cascudos vão adorar ficar perto desses troncos, tá? E você pode pegar cascudos de pequeno porte, tá? Como, por exemplo, cascudo pão, cascudo noite estrelada, cascudo ancestros. Tanto o véu quanto o normal, que eles ficam pequenininhos, né? São cascudinhos aí que ficam com seus 10 centímetros, mais ou menos. Então dá pra você administrar bastante esses cascudinhos aí dentro. Realmente cascudo grande eu não recomendaria, já que você quer ter um aquário mais plantado. E cascudo grande vai bagunçar tudo. Mas esses pequenininhos já vão ser mais interessantes. Eles vão ficar ali alojados dentro dos troncos. Enfim, fica muito legal, tá? Um cardume de coridoras também ficaria top de mar dentro do seu aquário. Aí fica aí a critério seu com relação à coridora. Nós temos aí no mercado hoje em dia muitas coridoras. Aqui, por exemplo, eu tenho albina. Eu tenho 7 coridoras albinas no meu aquário de 300 litros. No seu, cara, só botar 10, 15, 20 aí no fundo. Fica muito bonitinha. E quanto mais, melhor. Que elas se sentem mais à vontade. Então você vai conseguir vê-las nadando pelo fundo, pela meia água ali brincando, né? Fica muito legal. Então fica aí minha sugestão pra vocês de mais peixes de fundo, né? Com os cascudinhos pequenos, coridoras também. Fica muito legal, tá bom, vinheteiro? E, cara, de layout, tá bonito o seu aquário. Tá muito maneiro. É um estilo de aquário que a gente aqui do canal gosta muito de reagir, né? Nós temos aqui em casa também. Eu tenho ali o de 300 litros também que tá cheio de raízes. Logo, logo eu vou atualizar vocês também. Temos esse aqui que é uma zona de plantas saindo do aquário, que eu gosto desse efeito também. Fica aí até uma sugestão pra você, vinheteiro. Se você gosta de plantas, você pode também optar por plantas que saem do aquário. De boias, lírio da paz, fica muito legal. Antúrio. Enfim, fica aí também a ideia pra você. E, cara, seu aquário tá muito bonito. Meus parabéns. Se você ajustar a parte da iluminação, vai ficar ainda melhor. Suas plantas vão reagir bem. Entra com a fertilização que eu te mostrei pra você sentir. Ver que as plantas vão reagir muito melhor ali dentro, né? E se você quiser, no futuro, entrar com o cilindro de CO2, suas plantas vão ficar ainda mais bonitas, tá? Muito mais bonitas mesmo. Mas aí é uma questão de tempo, investimento, né? Que o cilindro de CO2 acaba sendo um pouquinho mais caro. Porém, você acaba ganhando na qualidade aí das plantas. Mas, obviamente, como tudo no aquarismo, vamos fazendo as coisas devagar. Porque gera custos, né? E a gente quer também curtir os nossos aquários. Então, essas são as sugestões que eu deixo aí pra você. Dê uma avaliada na sua fauna atual pra consertar isso. Pra você conseguir colocar mais peixes compatíveis aí dentro. E assim você evitar perder peixe. Depois você fala aí nos comentários qual é o pH do seu aquário. Porque não pode estar também muito baixo, tá? Porque senão você vai acabar perdendo peixe. Vale lembrar que você tem tricogáster. Tricogáster, ele pode até viver num pH mais ácido. Mas ele não vai ficar muito legal se o pH tiver muito ácido. Então, se tiver ali, tendo ali 6.6 pra cima, beleza. Você consegue manter um tricogáster aí bastante saudável. Abaixo disso, o bicho já começa a sentir. Você já dá uma encurtada na vida do bicho. Então, tudo isso tem que ser bem administrado pra você evitar de perder peixe futuramente. Porque não é normal perder peixe toda semana, tá? Então, depois deixa aí nos comentários quanto tá o teu pH. Pra gente poder entender, pra poder ajudar você da melhor forma possível. E qualquer dúvida, só se chamar lá no Instagram. Você já sabe onde me encontrar. É só falar lá comigo que a gente tenta fazer esse aquário aí melhorar cada vez mais. E no futuro, com toda certeza, as pessoas vão querer ver seu aquário de novo, hein, ô Lorde? Então, é só mandar pra gente aí de novo futuramente. Quando você ajeitar, né? A fauna, dar umas melhoradas aí na iluminação. Que vai ficar ainda mais bonito o seu aquário. Mas depois, manda pra gente de novo que eu tenho certeza que o pessoal aqui vai adorar. Tá? Com certeza já tá adorando. E com toda certeza, vai se inspirar aí no tamanho de aquário que você já tem. Pois é um aquário que dá pra abusar bastante da fauna, né? Principalmente peixe pequeno. É grande. Tem bastante espaço. Tem uma filtragem. Tem samp ali. Então, dá pra gente poder trabalhar bastante nisso. E deixar o aquário ainda mais legal. Fechou, vinheteiro? Cara, mais uma vez, muito obrigado por ter enviado o seu aquário pra gente. Eu fiquei muito feliz. Sempre gostei muito do seu trabalho. Gosto muito. Já ri bastante aqui em casa com a minha esposa com as coisas que você já falou em podcasts, as brincadeiras que você faz. Enfim, sempre é muito divertido. E pra mim foi uma honra reagir ao seu aquário aqui no canal. E eu tenho certeza que as pessoas estão muito felizes de vê-lo por aqui também. Tá bom, vinheteiro? Então, cara, mais uma vez, muito obrigado. Um forte abraço pra você e pra sua família também. E as portas do canal estão sempre abertas pra você. Pode ficar tranquilo. A comunidade aqui no canal é muito tranquila. O pessoal gosta muito de ajudar. O intuito desse quadro, conhecendo os aquários dos inscritos, é justamente esse. Um ajudar o outro, um se inspirando no aquário do outro pra gente poder trazer sempre um hobby tranquilo e saudável pra todo mundo. Valeu, meu amigo? Então, é isso, meus amigos e amigas. Deixem comentários aí pro vinheteiro o que ele pode estar fazendo pra melhorar o aquário dele. E é isso. Um forte abraço a todos e até a próxima.